Música Arrês, vetores, matrizes e classes são todos um table em lua. Table, table ou tabela é o único container que existe em lua, como se fosse uma variável representando várias variáveis dentro dela. Esse container pode ser adicionado ou movido a hora que quiser. Com eles, podemos criar funções complexas para superclasses orientadas a objetos, na qual superclasse ou classe mãe será uma tabela e dentro irá conter uma sequência de funções ou subclasses. Caso não queira criar funções de uma tabela, podemos criar uma sequência de arreis e fazer uma matriz para tabelar, ou também uma matriz matemática, ou ainda podemos fazer arreis ou classes. Também podemos fazer uma árvore de classes dentro de uma única classe, para criar objetos ou nanas verticais e horizontais, por exemplo. Para entendermos melhor, as tabelas são matrizes associativas, que armazenam conjunto de pares de chave, que nos vai levar ao caminho correto. Então lembre disso, pares de chave. Valor da chave em pares. Beleza? Vamos começar. Então é o seguinte, como você pode ver, aqui é uma autêntica table. São todos os tipos possíveis em lua. Aqui eu coloquei pseudos, porque na verdade eles não existem, array não existe, class não existe, matriz não existe, é tudo table. Porém, as funções de luas só funcionam para arreis. Algumas para classes, nem uma para matriz, e bugam para table. Então, a gente vai dar mais foco no array. Esses são três construtores de tabela, eu coloquei array, class e matriz. Arreis possuem array, que é a chave, e também é chamado de index. Só para array. Index é a chave automática que vai ser dada para ele, e ela é em ordem, a partir do 1 sempre. Então, vai ser array 1, 2, 3, nunca 0. Lua nunca conta a partir do 0, 0 é inútil. A key da classe não vai ter index, ela não vai ter um identificador automático para ela. A gente vai ter que fazer 1. Matriz vai ser identificada como rows e rows. Linhas e colunas. Linhas e colunas. Beleza, vamos lá começar os arrays, então. Vou começar usando um clássico aqui, que é outro e ele. Como eu posso printar esse array? Existem duas formas, com opções básicas, que eu posso printar esse array. Por exemplo, eu posso printar com print e dou-lhe um pack. Vamos lá testar? Beleza. E também eu posso fazer assim. Ao invés de dar um pack, eu digo table. Por add. Essa é a melhor forma. Array. E digo aqui uma função qualquer. Eu posso fazer uma função, mas o print já vai fazer um pack. E aí ele imprime tanto o index, tanto a key, quanto o valor. E outro e ele. Bom, já que não existe zero, então vamos lá criar um valor para o zero. Eu digo array zero. Zero, igual a zero. Então ele jogou zero por último aqui. Zero é uma gambiarra. Bom, por que não é recomendado zero? Porque o programa todo se baseia a partir do um. Isso também é a mesma coisa que eu poderia fazer. Minus um aqui também. Ideia. Ele printa menos um. Entendeu? Por que zero é inútil? Zero. Gambiarra. Não passa isso. Então vai sofrer as consequências depois, pois bugs. E como eu pinto um array? É só assim. Ente. Eu digito o array, que é table main. A table main. Dois colchetes. E dentro eu coloco a chave. Aqui a gente tem que usar a visão de raio-x. Vem sempre ordenado. Eu vai ser um, tu vai ser dois e ele vai ser três. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir tu, coloco dois. A chave dois. Um index dois. Beleza? Então assim a gente cria um valor dentro de um array. Bom, vamos para a clases agora. Vou criar três clases básicas. Less.a. Less.b E less.c O novo valor para o A vai ser também igual ao array. Eu. B vai ser o. E para o C vai ser ele. O A vai ser a chave do eu. O B vai ser a chave do tu. E o C vai ser a chave do ele. Ele não tem index. Vamos testar. Um pack. Na class. E ele não printa. Por que? Para você ver como tudo é feito para array. Então vamos usar o foret. Que é o mais recomendado para printar tables. Eu digo table. O foret. Para cada. Less. Print. Você não sabe por que está pausando. Porque eu coloquei um array aqui embaixo. Não fica perdendo tempo. Beleza. Vamos testar. A chave A. Eu. Chave C. E chave B. Tu. Perceba uma coisa. Quando eu não tenho index. Que nem o array. Ele não prime ordenado. Ele mesmo seleciona o resultado dele. Então por isso é desordenado. O que eu posso fazer aqui agora. Eu posso criar uma subclass dentro da classe. Como é que eu faço isso? Eu digo class. Nova subclass. Vai ser D. E flash de novo. Que não estivesse criando uma class. Então aqui eu vou colocar class. D. Ponto. Que. Vai ser igual. E ao valor. Nossa. E como eu imprimo as chaves. Eu digito as chaves. Por exemplo. Criente. Normal. Class. Eu quero a chave C. Que é o L. Então eu digo class. Ponto. Beleza. Se eu quiser imprimir a subclass de D. E. Que está dentro de D. Vamos lá ver. Eu digo subclass. E. Ponto. E. E. Entra em meu análise. Outro jeito de imprimir class. É o jeito mais estranho. Mas eu vou ensinar vocês. Dentro de uma chave. Como se fosse um array. Dentro. A gente coloca duas alfas. E aqui. Eu vou colocar. A minha chave. Por exemplo. C. Vamos imprimir. E se eu quisesse. Pro E. Eu diria ponto D. E. Estranho, né? Mas está aí. Beleza. O outro jeito de criar a classe. Que também é mais rápido. É assim. Aqui dentro das chaves. Eu coloco. A. Igual. A eu. Já criei a classe A. Igual. D. Igual. Tu. Já criei a classe B. D. Igual. A ele. E a subclasse. C. Igual. D. Igual. Abre fecha a chave de novo. O E. É igual. A nós. E aí. Posso fazer usar os mesmos recursos. Para imprimir. Faz ponto. D. Por exemplo. Tu. Beleza. Com esse conceito. Então. Posso pegar o primeiro arreio aqui. Como cobaia. Posso jogar. Aqui. Vou criar um segundo arreio. Que é mágico. Quadro. Um. Três. Quadro. Espada. E um terceiro arreio de novo. Sete. Oito. Nove. Beleza. E agora. O gráfico tem uma matrícia. Então. Como a gente faz. Esse foco. Isso. Que vai ser a linha. X. Y. Esse é um foco lógico. Estabele. 105. Emílio. Do 1. Então. 1. K0. É uma matrícia quadrada. Se o foco fez. Então. Digo 3. Do. Cliente. E dentro do escopetelho. Eu vou usar o outro foco. E agora. É Y. A coluna. Iniciado 1. Que é quadrada. Então. 3 por 3. 3 por 3. 1. Aqui eu vou dar um print. E aqui dentro. Eu vou dar um. Viu. Ponto. White. Fica o nome dela. Linha. E. Coluna. O que acontece aqui? Por que. Linha. Coruna. Porque. Ele vai fazer. 3 vezes. Esse looping. Que está dentro. Desse outro. Então. Na primeira vez. Tudo for x. Ele vai. Ser. A linha 1. A linha 1. Ele vai fazer looping. 3 vezes. Então. Ele vai escrever. Ao lado. Cada valor desse aqui. Ele vai escrever. Eu. Tu. E ele. Na segunda vez. Ele vai ser 12. Então. X. Vai ser igual a 12. Ele vai escrever. A segunda linha. Ou vai colocar. Até a cança. Eu. Tu. E. Na primeira vez. Uma coisa. Beleza? Vamos lá testar. Vou colocar isso aqui. E agora vamos testar. Beleza? Bom. Já está feita aí. Essa é a lógica. O que acontece agora. É. Design. Então. Como eu faço. Para usar o link. Tem um string. Ponto. Format. Aqui dentro. Coloca uma informação. Que vai ser. Modificador. Espaço. Sete linhas. De string. Beleza? Vamos testar. Olha. Já ficou. Sim. Espastosa. Só falta. Se eu der um espaço. Agora tem 3x30. E agora. Linda. No. Linda. Beleza. Mas se eu inserisse mais um caractere aqui. Nessa matriz. Dentro. O 10. Como se ele imprime? Não. Então eu vou ter que ficar fazendo a gambiarra. Vou colocar a linha até 10 aqui também. Se eu for na definição. Então eu tenho que fazer isso. Primeiro tem que descobrir essa função aqui. Que se chama. Erro. Erro. Ponto. Max. Diz o número da matriz. Vou comentar aqui. Deixe um print. Beleza. Me diz o 3 linhas. É o número máximo do SISI da matriz. Então nesse SISI aqui. Ele vai ser 1, 2, 3. O SISI vai ser 3. E se eu disser. O SISI é o mesmo que. O SISI. Beleza. Só que o SISI é obsoleto já. Mudou para o SISI. Max. Número. Max. Leite. É o máximo tratamento total. Beleza. Então. Se eu digo que. O SISI. O SISI. O SISI. Ele vai ser o número máximo. Aqui dela. SISI máximo dentro dela. E se eu disser. Específico dentro dela. Por exemplo. O Array 2. O Array 1 e o Array 2. Vamos lá. Ver qual SISI é o máximo dela. O 2. O 4. Vamos lá então. Testar. Nessa loja. Aqui eu coloco. Table. Max.n. O SISI máximo dela. E aqui no if. Coloco o table. Max.n. Já que ele é linha. Então tem que ser. Linha. A linha vai ser. O X. Beleza. Vamos lá. Testar. Agora. Falta o print. Né. Beleza. Agora. O primeiro. Criando essa matriz. Então. Essa é a forma. Perfeita. De criar uma matriz. Já que iniciamos. Looping. Então. Vamos fazer. Looping. Que são. Looping. Feito para. Tablets. Ingo. Para Array. E para Class. Vamos lá. Testar. Primeiro vai ser. Array. Igual Array. Chegar para cá. Onde ela está isso. Por. Chave. Valor. Valor. Emparais. E Array. Fase. Isso. Então. O que eu vou fazer aqui. Ele vai dizer. Para Cala. Valor de chave. Variados. No Array. Ele vai imprimir. Variados. Porque é a chave. E o valor. Na casa do Array. É o index. Chave. E o valor. Vai ser o 1. E o valor vai ser o eu. Então. Vamos testar. Imprime. Então. Print. Quero que ele imprime. A chave. E o valor. Vamos lá ver. Imprimeu. Identifico ao colete. Chave. Valor. Chave. Valor. Beleza. Se eu colocar um ídiz aqui. Index. Eu quero que ele imprime. Não a chave. Mas o index. Vai ser o mesmo print. Beleza. O outro print. Que tem também. Para Arrays. É o next. Array. 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 E aqui. Coloca uma posição. Por exemplo. Se eu colocar a posição 1. Ele vai imprimir só o tu e ele. Vamos testar. Tu e ele. Se eu colocar a posição 2. Ele vai colocar o ele. Para você entender o next. Next. E a patch. Abundando para Array. Não tente fazer. Para a classe. A classe. Abundando para Array. Então beleza. Aprendemos a usar o looping. E agora. Se a falta. Aprendemos as funções. São estas. Vou começar. E vou. Insect. Vou inserir um dado na tabela. Array. Digito. Digito o nome da minha table. Digito. A posição. Onde eu quero inserir. Por exemplo. No caso. Eu tenho 3 posições. Vai acontecer no quadro. Digito o valor. Vai ser. Nós. Vou dar em um foret. Array. E 30. Vamos ver. Beleza. Então. Você tem. Um cable insert. Aqui. No. Ele. Que vai ser o 3. Será que vai subscrever? Vamos lá ver. Eu. Tu. Nós. E ele. Não. Subscrever. Ele apenas. Faz. É. Jogar para lá. Que ele senta mais um table aqui. Ele vai ser o 3 agora. E o 3. Zé para lá. Vai ser o 4. Beleza. Bom. Se eu quiser subscrever. Eu queria. Eu queria que dar um. Direto. Table. Remove. Desenvolvido na tabela. E a posição. 3. E agora sim. Ele vai. Sobrexer mesmo. 3. Porque ele vai remover. Da primeira. E vai adicionar. Vai ficar. Eu. Tu. Nós. Vamos testar. E eu. Tem nós. Beleza. Então. Essas são as maneiras de inserir dados. Entendo. A função. Vamos a concatenação agora. Eu faço. Cable. Um card. Digito o nome da minha tabela. Comento aqui. E coloco isso dentro de um print. Para a gente ver o print. Vamos testar. Um card. Para o cartelou tudo. Tem mais um parâmetro aqui. Eu posso especificar o que eu quero colocar. Para ficar entre. A concatenação deles. Por exemplo. Se eu colocar um traço. Fica legal né. Ou você colocar o seu nome maior. Beleza. A concatena bonitinha. Então. O concat. É a concatenação. De arrede. Existe uma outra também. Que é importante. Para você saber. Que é o. Sort. Cable. O sort. Ele organiza para você. Em ordem. Ascendente. Ou descendente. Por exemplo. Se existir valores. De letras aqui alfabéticas. Você vai. Fazer em ordem alfabética. Para você. A, B e C. Ou. Ao contrário. D, C e D. Você determina. Se for numérica. Ele faz em ordem crescente. 1, 2, 3. Ou. Ao contrário. 3, 2, 1. O resultado para você. Mesmo valor sendo aleatório. Ele reorganiza. E dá. Novos valores. E indexes para eles. Vamos lá testar então. A, Rê. Vamos dar um forete. Então. Como isso aqui. Ficaria na ordem crescente. Ficaria o. Ele. Eu. E tu. Vamos agastar. Ele. Eu. E tu. E ordem crescente. Beleza. Vamos fazer. Experiência agora. A. Então. Eu criei essas variáveis agora. E vou imprimir em ordem. Crescente. A, B, C, D. E se eu quisesse colocar o contrário. Eu queria colocar. Um parâmetro. Mas aqui dentro. Uma função. Por exemplo. Eu editaria a function. Colocaria dois parâmetros aqui dentro. Então. Retorno. Quero. A. Menor que que D. Dois um enter. Eu não preciso colocar esse parâmetro aqui. Vamos lá ver. A, B, C, D. Se eu quisesse. Na hora contrária. Eu só posso investir aqui. C, D, C, D, A. Beleza. Para números. Vamos lá ver. Cinco. Quatro. Dois. Três. E um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Se eu quisesse inverter. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Perceba que. Quando eu reorganizei. A chave e o index. Dei também se reorganizaram. Mudaram. Inverteram. Só que ele obedeceu a alta crescente do valor primeiro. E deu a chave para ele novo. Beleza. Então esses foram os tables. O próximo será looping. Fui. Fui.